Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, razoavelmente bem. O que acontece? Levantei cedo, não consegui fazer nada até umas duas horas da tarde mais ou menos, porque eu estava com muito, muito, muito sono. Eu só queria dormir, dormir, dormir. Então o que aconteceu? Depois que o Roberto saiu, eu fui, tomei banho, ajudei a Blanca a tomar banho. Aí depois eu fui, já aproveitei e já arrumei as camas. Depois das duas horas da tarde eu fui arrumei as camas. Aí eu fui, dei uma ajeitada aqui na cozinha, lavei uma roupinha básica, nada de muito esforço. Porque eu estou com muita falta de ar, não é do coração, porque na vez passada que eu tive TPM, eu também fiquei com dor, eu também fiquei com muita falta de ar, até pensei que era do coração, mas graças a Deus não é. Isso tudo é efeito da TPM. Estou com muito sono, vou fazer, vou, pretendo fazer o hangout hoje 10 horas, estou contando os minutos para chegar 10 horas e eu fazer o hangout. Eu não consegui me arrumar para fazer o hangout, eu ia tomar um banho, passar uma maquiagem, mas eu não consegui, porque eu estou com muita canseira, não sei o que está acontecendo comigo. Então eu vim dar os beijos especiais para vocês. E continuem mandando energias positivas para mim que eu estou precisando. Um beijo enorme para você. que estava tristinha, que não ganhava beijo. Um beijo, linda. Angela Vanusa, que estava tristinha também. Seu beijo está aqui, querida. Jô Fátima, um beijo do coração para você, querida. Liza Santos, um beijo para você. Kátia Carvalho, maravilhosa. Um beijo para você. Adriana Beraldi, um beijo especial, Adriana. Mamãe de dois, a Jéssica, que eu sempre vou lá no canal dela. Ela tem um casal de crianças maravilhosas. Um beijo, Jéssica. Um beijo, Gu. Um beijo, Laura. Beijo na bochecha dos dois. Lindos. Jô Fátima, um beijo para você. Não sei se eu já falei o seu nome, mas... Já falei, mas... Não me esqueci de você, Jô Fátima. Um beijo enorme. Então, gente, se eu esqueci de alguém, ou se alguém quiser beijo de novo, por favor, coloca nos comentários, tá bom? E é isso, gente. Eu estou com muita falta de ar. Até o Roberto está preocupado comigo, mas não tem por que ficar preocupado, porque, gente, a TPM é fogo. E tem algumas pessoas que falaram para mim que elas também tiveram esse tipo de problema e agora elas estão na menopausa. Agora, o que será de mim, né? Depois da TPM ter menopausa, o que será de mim? Só Deus na causa, né? Então, é isso, gente. Hoje eu fiz... Uma coisa que eu fiz também hoje foi requeijão que eu estava precisando fazer. Agora o Roberto saiu, também resolveu umas coisinhas e daqui a pouco ele está aí de volta. Então, é isso, gente. Eu vim só dar um update para vocês, mandar os beijos para vocês, pedir para vocês que continuem orando por mim. A Blanca agora está assistindo televisão, porque ela ficou praticamente o dia inteiro só comigo no sofá e um pouco no computador. Agora eu vi lá os beijos que vocês queriam para não deixar ninguém ficar de fora dos beijos. Desculpe o meu cabelinho, passei só um batonzinho para não ficar com cara de doente, porque eu não estou doente, gente. Eu só estou com uma TPM. Estou com um sono assim que eu nunca tive na minha vida. Mas eu tenho fé em Deus que não é depressão. E se for um começo de depressão também, fiquem tranquilos, porque eu já tive esse tipo de coisa e me saí muito bem. Deus vai me libertar desse sono enorme. em nome de Jesus eu vou ficar liberta. Tá bom? Então hoje eu estou fazendo um vídeo mega pequenininho para vocês, só para dar satisfação para vocês de como foi o meu dia. Porque, gente, depois que eu fui tomar banho, eu tive que fazer um esforço enorme para arrumar o meu quarto, a bagunça do meu quarto, para lavar a louça que eu tinha que lavar aqui, para lavar uma roupa que eu tinha que lavar. Tudo está cansativo para me fazer. Então, eu espero que vocês entendam os vídeos menorzinhos. Eu estou fazendo vídeo sentada e continuo me alimentando bem e continuo tomando aquele gelinho. Porque, às vezes, quando eu não estou com fome, aí eu tomo gelinho que eu fiz e tipo dois, três gelinhos por dia eu estou consumindo. Tá bom? Então, um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus e não esqueçam de orar por mim assim como eu estou orando por vocês. Porque todas nós precisamos de Deus. Tanto estando bem, estando ganhando bem, estando com saúde, como na dificuldade também. Gente, a gente precisa de Deus todos os dias, todas as horas e todos os minutos. Porque o inimigo não dá trégua. O inimigo não descansa. Então, nós também não podemos descansar. Um beijo enorme para vocês e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Lindas! Tchau! Tchau, tchau.